Oi, tudo bem? O meu nome é Simone e o meu sinal é esse aqui, Simone. Hoje a gente tem contação de história e o assunto é a vovó maluquinha. Havia numa cidadezinha do interior muito, muito distante. Tinha uma vovozinha, que ela morava sozinha. A vovó, ela era muito inteligente, ela amava criar coisas. Então, ela queria viajar para conhecer o mundo. Mas tinha um problema. A vovó não tinha dinheiro, não tinha nada, nada, nada. Ela era muito pobre, coitadinha. Mas a vovó, ela adorava ver TV, ela gostava de conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, animais diferentes. Num dia, ela ficou pensando e pensando e haha, teve uma ideia? Então, a vovó falou. Ai, quero conhecer o mundo. Mas como? Ai, já sei! Ai, eu vou fazer um balão. Então, a vovó pegou madeira, pregou e pregou e pronto. Tcharam! Esse é o sexto. Depois, ela pegou um tecido, ela cortou e cortou, costurou e costurou e bordou. Minha nossa, que trabalheira! Uau! E ficou pronto. Tcharam! Tá pronto o balão. Depois, a vovó, ela precisava fazer comidinhas. Fez doces e queijos para comer coisas deliciosas e muitas coisas diferentes. Perto da casa, tinha um rato. E ele estava observando tudo o que a vovó estava fazendo. Quero roubar o queijo da vovó. Mas como? Deixa eu pensar. Já sei! Eu vou pedir para a vovó para viajar no balão. Vovó! Vovó! O que você quer? Posso viajar no balão? Rato? No balão? Por favor, posso? Ok. Mas olha só, precisa se comportar, tá combinado? Sim, 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 sim. Obrigada. Obrigada. E o rato foi para o balão. A vovó voltou para a sua casinha. Também tinha perto da casa uma gata. Ela era muito carinhosa, mas ela estava fingindo. Eu quero comer um rato. Miau! 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 Eu quero comer um rato. Eu quero comer um rato. Mas como? Já sei! Vou pedir para a vovó para viajar no balão. Vovó! O que você quer? Miau! Miau! Posso viajar no balão? Gata? Balão? Ai, não sei. Miau! 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 Posso, por favor? Miau! Ah, ok. Mas olha só, pensei em se comportar, tá combinado? Sim, sim, sim. Obrigada. E a gata foi para o balão. A vovózinha continuou organizando suas coisas em sua casa. Berto da casa também tinha um cachorro. Ele amava brincar. O cachorro, ele estava correndo atrás do... O que vocês estão fazendo aí? Miau! Nós vamos viajar no balão. Eu quero! Eu quero junto! Eu quero junto! Posso? Miau! Ah, precisa pedir para vovó. Ah, vovó, 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 vovó. Ai, calma! Ui! Cachorro mais agitado. Ai, ai, posso viajar no balão? Ah, não sei. Por favor, por favor, posso, posso? Ui! O que vocês acham? Cachorro pode viajar no balão? Sim ou não? Sim? Não? Não, sim. Não sei. Por favor, posso, posso, vovó? Ai! Ok, mas olha só, precisa se comportar, tá combinado? Ui! 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 Obrigado, vovó! Obrigado! Ui! 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 E o cachorro foi para o balão e a vovó voltou para a sua casa. Ufa! Nossa! Tem também uma montanha e vem andando muito alegre. Bé! 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 É uma cabra. Bé! Bé! Ela olhou. Que estranho. Olhou de novo e perguntou. O que vocês estão fazendo aí? Uou! Vem! Vamos viajar no balão! Vem! Uou! Conhecer o mundo! Uou! Vem! Legal! Posso ir junto! Desculpa! Preciso pedir para o vovó! Obrigada! Vai! Vai lá! Vai lá! Pede para o vovó e volta! Uou! Uou! Tchau! 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 Bé! 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 Vovó! Vovó! O que você quer? Bé, bé, posso viajar no balão? Ah, cabra? Balão? Estranho? Por favor, posso viajar? Bé, bé, bé Ai, não sei Então, o que vocês acham? Cabra pode viajar no balão? Sim ou não? Sim? Sim? Não? Sim? Hum, ok, mas olha só, precisa se comportar, tá combinado? Obrigada, 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 bé, bé, bé E a cabra foi para o balão e a vovó continuou organizando a sua casa Num caminho Vem andando um cavalo O cavalo, ele era muito bonito, ele era forte e inteligente Que estranho Ei, oi, tudo bem? Ah, bé, oi O que estão fazendo aí? Ih, nós vamos viajar no balão Ah, posso viajar também? Precisa pedir para a vovó Obrigado Vovó O que você quer? Posso viajar no balão? Ai, cavalo no balão? Ah, não sei Por favor Ah, não sei O que vocês acham? Cavalo pode viajar no balão? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Ah, não sei Oh, vovó, espera um pouco, veja bem Eu posso ajudá-la Porque eu conheço diversas línguas Também sei libras Ai, que legal! Pode viajar no balão Que legal! Ele sabe libras! Que legal! Então, o cavalo foi para o balão E a vovó foi para a casinha Perto da casa Tinha um boi O boi estava ruminando Deu uma olhadinha na paisagem E continuou a comer Olhou de novo Ei! O que você está fazendo aí? Muuu Nós vamos viajar Conhecer o mundo Muuu Posso ir junto com vocês? Precisa Pedir para a vovó Pfff Oh, muito obrigado Muuu Muuu Vovó 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 Muuu O que você quer? Posso viajar no balão? Ai! Nossa, o que? Boi? No balão? Ah, não sei Posso viajar, por favor? Boi? No balão? Vou ocupar muito espaço no balão Eu não sei Então, o que vocês acham? O boi pode viajar no balão? Sim ou não? Sim? Não? Sim? Ah, não sei Por favor, vovó Ok Mas olha só Precisa se comportar Está combinado? Sim Eu sou muito calmo Então O boi foi para o balão E a vovó para a casinha Perto da casa Também tinha Uma mosca chata Muito chata A mosca Ela amava provocar Todos os animais Então Ela ficou olhando E Ela resolveu falar Quero viajar No balão Mas como? Como? Como que eu vou fazer? Ai, ai Deixa eu pensar Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu já sei Eu vou me esconder Dentro do balão Ha, ha, ha A vovó Pegou e chaviou a porta bem fechada Escondeu a sua chave Organizou tudo na casinha E pronto Foi viajar Ai Que felicidade Agora eu posso viajar Para conhecer o mundo Ai E o balão Começou a subir E subir Cada vez mais E lá do alto Os animais Começaram a olhar Para o chão E era tudo Muito lindo Lá no chão Tudo era lindo O balão Estava subindo E voando Eles olhavam As pessoas Bem pequenininhas Lá embaixo Os animais Também Estavam bem pequenos Que coisa mais linda Mas a mosca Começou a provocar Sabe quem? O rato Tchó 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 Mosca chata Tchó Tchó Lá, lé, 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 lé Eu vou contar Eu vou comprar Que tá roubando o queijo Da vovó Eu vou contar Sai Tchó Sai daqui Mosca chata Tchó Vai provocar Outro animal Tchó Lá, lé, 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 lé Lá, lé, lé Mas a mosca Ela resolveu incomodar o boi Mô, bzzz, mu, bzzz O boi deu uma chifrada na mosca, mas ele errou. Ele acertou, foi o cavalo. Ele levou um susto ao cavalo. E ele ficou pau e deu um coice na cabra. A cabra se assustou e deu uma cabeçada no cachorro. O cachorro se assustou e deu uma patada na gata. A gata se assustou e deu uma unhada no rato. O rato ficou muito nervoso. Muito nervoso e começou a caminhar e caminhar pelo balão. E subindo, e subindo e... Que coisa horrível. Olha isso. Que feio. Puxa... A vovó ficou muito triste. Mas ela ficou furiosa. Ui! Ó, que bonito, né? Comportamento, nada? Ui! Seus mal educados, o que nós combinamos, hein? Ui! Olha só. Se daqui a uma semana vocês não fizerem um balão novo, sabe o que eu vou fazer com vocês? Sabem? Eu vou vender todos vocês. E eu vou viajar sozinha pelo mundo. De avião. Ai, yaf! Ui, que ódio que eu tô. Ui, que raiva! Então, os animais ficaram muito envergonhados e começaram a trabalhar juntos. Pegaram a madeira, pregaram e pregaram e pronto, fizeram a cesta. Pegaram também um tecido, cortaram e cortaram, costuraram, bordaram. Ufa! Que trabalhão! Pronto! A mosca chamou a vovó. Bzzz! Vovó! Vovó! Bzzz! Ai, o que você quer? Ai, calma, desculpa. Olha só. Me desculpa. Eu sei que eu criei toda a confusão. Mas, eu prometo, nunca mais vou provocar ninguém. Porque aprendi que trabalhando junto, nós somos amigos. Ai, eu amo vocês. Ai, eu tô tão feliz agora. Vamos viajar pra conhecer o mundo. Ai! Então, a mosca e a vovó foram pro balão também. E começaram a sua viagem pelo mundo. O mundo inteiro. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau!